Bom dia, André do Speed, estou aqui na Schuster Concept com o Lucas Bom dia, Lucas é magic da Schuster, da PPF também Ele coloca a PPF, está colocando aqui nessa baldone Agora eu propus um desafio a ele, desafio Schuster Speed Brasília Colocar PPF na minha miniatura Será que vai dar bom? Vamos ver Então Bom dia, Lucas. 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, está aqui, desafio feito, desafio realizado e desafio concluído. Lucas, diga aí. Mais difícil que a normal, é muito detalhe pequeno, lugar que não cola, lugar difícil. Mas está aí, ó. Tchau, obrigado. Primeiro é Lamborghini 1.18 da Autoarte com PPF do mundo. New Axel. PPF New Axel ainda. By Schuster Concept, nas mãos do Lucas. Valeu, Lucas. Valeu. Tchau. Tchau.